Agora eu cheguei no Mercadão dos Óculos e aqui você encontra o melhor óculos com o melhor preço. Veja só essa variedade. Olha, aqui o Mercadão dos Óculos trabalha com as melhores marcas do mercado. E tem mais, aqui tem lentes da Varilux, Oxygen, Roya, Personal Plus. O Mercadão dos Óculos tem o melhor preço e o menor preço da região. Venha conhecer. Olha, chegaram agora novos modelos exclusivos e grandes marcas. Isso mesmo, óculos de sol e também óculos de grau. Venha conhecer Mercadão dos Óculos. Todos os óculos tem preços que variam de R$19,90 até R$99,90. Tá duvidando? Então venha aqui conhecer Rua General Glicério 3149 ou então na Rua Antônio de Godói 2994. Anota o telefone do Mercadão dos Óculos. Olha, 33-64-7449. Eu estou falando Mercadão dos Óculos. Você tem que vir aqui porque você vai começar 2014 mais bonito.